Não dá pra explicar esse amor Dentro do meu coração Deus tinha reservado anjo mais lindo pra mim Nunca fui tão feliz assim Obrigado por você estar do meu lado Dessa vez meu coração está apaixonado Meu dia pode ser ruim, mas quando te vejo O gosto do seu beijo me faz tão feliz Seus olhos fazem feitiçar o meu coração É tanta paixão que eu tenho pra te dar O tempo que passamos juntos liga a nossa história Estou feliz agora junto com você Eu quero ficar com você por toda a vida Princesa mais linda Eu vou te conhecer Meu dia pode ser ruim, mas quando te vejo O gosto do seu beijo me faz tão feliz Seus olhos fazem feitiçar o meu coração É tanta paixão que eu tenho pra te dar O tempo que passamos juntos liga a nossa história Eu sou feliz agora junto com você Eu quero ficar com você por toda a vida Não precisa ser ruim, mas linda Eu pude conhecer